Oi Flávio, a gente está acompanhando aqui justamente a chegada aqui do João Lucas ao setor de carceragem aqui da central de polícia. Ele que é o terceiro aí dos suspeitos de terem participado da morte do comodante da guarda municipal do Conde. A gente está acompanhando justamente aqui ele que acaba de se entregar aqui na DCC Paz. A gente lembra que há algum tempo, durante o período eleitoral, ele já tinha se apresentado, no entanto, por conta da lei eleitoral. Ele não poderia ficar detido, mas agora sim ele se apresentou novamente. Agora a gente está mostrando aqui direto do setor especializado em custódia o momento que ele tira a foto. Aí, olha, a gente está acompanhando tudo isso aqui, ao vivo, no programa O Povo na TV, onde o João Lucas, o conhecido como Luquinhas, acaba de se apresentar, o cumprimento de mandato foi cumprido. E aí, a gente está aqui acompanhando de forma exclusiva na tela do programa O Povo na TV, nossa equipe, a única equipe de reportagem que está por aqui. Luquinhas, você quer falar alguma coisa, Luquinhas? Quer falar algo, Lu? Está balançando ali a cabeça, como quem disse que não quer falar nada, mas a gente vai mostrando aqui esse momento. Se entregou, né? Você tinha dito que vinha para cá, né? Olhou para cá, sinalizou. Enfim, Flávio, a gente vai mostrando aqui tudo com exclusividade, parabenizando aqui a equipe dos agentes da Polícia Civil, da DCC Paz, que fizeram um brilhante trabalho nesse acompanhamento, então, porque o João Lucas era o terceiro suspeito de ter participado da morte do comandante da guarda, já havia se apresentado ou acompanhado de um advogado, e por conta da lei eleitoral ele acabou sendo liberado. Diz que iria se apresentar novamente e cumpriu, então, com o que havia dito. Se apresentando, então, na manhã desta quarta-feira, dia 2 de novembro, dia de finados aqui, uma prisão que foi feita, né? Um mandado de prisão que foi cumprido pelo delegado João Paulo Amazonas. Daqui a pouquinho a gente também vai conversar com ele, que vai trazer mais detalhes para a gente sobre toda essa história. Enquanto isso, a gente vai mostrando com exclusividade toda essa situação, porque tem os trâmites aqui na frente para que ele possa, né? A partir desse momento, permanecer alojado aqui no setor especializado em custódia da central de polícia, aqui no bairro do Geisel. Vou tentar dar uma circulada aqui, Almeida, porque pelo lado de cá, eu consigo, se eu chegar em tempo, ter acesso aqui, mais próximo ao João Lucas. Olha, lá vai ele aqui, olha, o Arrudiano aqui. Ele já vai ser colocado nesse momento aqui, olha, para a parte, olha, da carceragem lá dentro. Para quem não conhece aqui, é onde os presos, né, são levados, são colocados nas celas. E, posteriormente, também é por aqui que acontece a audiência de custódia. Hoje em dia, acontecem também de forma por videoconferência, perdão. E todo esse processo acontece por aqui. Então, ele acabou de ser levado para lá. A gente não tem mais o contato visual, mas é isso, viu, Flávio? Trazendo a informação aqui com a marca da exclusividade, da credibilidade da Rede Tambal de Comunicação. João Lucas se apresentou e agora está detido aqui no setor de carceragem da central de polícia. Eu volto daqui a pouco, ao vivo, direto aqui da central de polícia, porque eu vou conversar com o doutor João Paulo Amazonas. Que participou dessa prisão e vai trazer mais detalhes para a gente. É com você, Flávio. Parabéns, Poliana. Parabéns, Poliana, à equipe de reportagens. Quando eu falo que a gente trabalha com a melhor equipe de repórteres e celegrafistas da sua TV, é disso que eu estou falando. A informação no momento em que ela acontece, no momento em que acontece. Poliana, se você estiver aí com o delegado, no momento em que você conversar com o delegado, aí a imagem do João Lucas, ele que acabou de se entregar e a gente trouxe com exclusividade aqui no Povo na TV. A gente tem acompanhado o caso, esse caso, gente, é o caso do comandante da Guarda Civil, lá do Conde, que ele foi brutalmente assassinado. Havia a suspeita de que as pessoas sabiam que se tratava de um comandante, mas aí está sendo investigado que foi apenas uma tentativa de assalto e a gente está trazendo tudo para você com exclusividade e a marca da credibilidade da TV Tambaú, com muita, muita informação e muita precisão para você. Agora vem cá, deixa eu voltar àquele assunto que eu estava conversando com você, porque a gente teve que interromper no momento em que a...